O que é vagueiro sem goleiro é só ajudar E o acalmo dos expectadinhos de vida Contrarem, muita gente, me fala Que honestidade não vale nada Deixa, se comportar que não presto Foi pelo pecador aqui Não era do Deus que era do Deus que eu quero Tudo desrespeito, a vida esperar a luta A dança de cura transforma e restaura 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 Vem paciente com gente, tá gente, humilde Vem paciente que segue em frente Pelo sangue daquele que vive, que vive Daquele que é, aquele que vive, daquele que é Restaurados, pelo sangue daquele Que botou de pé, restaurados Que botou de pé, restaurados Quem correu da cruz, restaurados Todos nós Temos em atitudes sinceras, mas no mal Viu o pecado, é dissolvido no foco Que não é isso, o acalmo dos expectadinhos de vida Contrarem, muita gente, me fala Que honestidade não vale nada Deixa, se concordar que não presta Foi pelo pecador, que Cristo foi honesto